Programa Caçador de Mim, um oferecimento destaque, consultoria empresarial. Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim, eu, caçador de mim. Olá, boa tarde, um ótimo domingo de Páscoa para você. E este é exatamente o tema do nosso programa de hoje. Vamos conhecer a história da Páscoa, que é a principal celebração do ano litúrgico cristão e também a mais antiga e importante festa cristã. No estúdio vamos conversar com o Master Coach Júlio Moura. Falaremos sobre a libertação dos nossos erros, passado e recomeços. E ainda uma mensagem de Páscoa e o clipe da música Receita para a Paz do Mundo. Em nossos corações O programa Caçador de Mim começa agora. Eu, caçador de mim A Páscoa, também conhecida como Domingo da Ressurreição de Cristo, é a celebração cristã mais importante e antiga. É também comemorada em vários países do mundo. Conheça agora um pouco da história da Páscoa. A Páscoa é uma das festividades mais importantes para a religião cristã, pois celebra a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Para os católicos, a Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, que lembra a entrada de Jesus em Jerusalém. A Sexta-feira Santa é o dia de celebrar a morte de Jesus na cruz. E o Domingo de Páscoa comemora a ressurreição de Cristo e a sua primeira aparição entre os discípulos. Então Jesus, celebrando a Páscoa com os seus discípulos, ele se colocou como esse Cordeiro. O Cordeiro que nos liberta, o Cordeiro que nos dá a nova vida, que nos liberta da escravidão do pecado, é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Segundo a Bíblia, o próprio Jesus participou de várias celebrações pascais. De acordo com este padre, a mais famosa foi a Última Ceia, onde ele compartilhou o pão e o vinho com os discípulos. Mas a Páscoa já era comemorada antes de Cristo. A palavra Páscoa significa passagem. No Antigo Testamento, foi o momento em que os hebreus saíram da terra do Egito e passaram para a terra prometida. Desde a vinda de Jesus, Páscoa é Cristo. É o momento de refletir sobre a vida e entender que nunca é tarde para recomeçar. Toda Páscoa tem que levar à transformação da nossa vida. Se a gente não transformar a vida, não mudar o coração, não lavar o coração com o sangue de Cristo, nós continuaremos pessoas velhas, pessoas não renovadas, porque não fomos capazes de passar com Jesus da morte do pecado para a vida, para a ressurreição. Os cristãos protestantes também acreditam que a Páscoa tem o propósito de lembrar a salvação em Cristo e a redenção do pecado e da escravidão. Pois Jesus foi crucificado na Páscoa como Cordeiro Pascual, que liberta do pecado e da morte todos aqueles que nele creem. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, a palavra de Deus nos diz, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa, eles sacrificavam um Cordeiro para a celebração de uma festa no dia seguinte. Jesus é o Cordeiro de Deus que representa essa libertação da escravidão e uma entrada numa vida de liberdade na presença de Deus. Os costumes pascais são realizados em todo o mundo e são diferentes em cada cultura. Os judeus, por exemplo, seguem a tradição descrita no livro de Êxodo. A Páscoa, ela significa uma festa muito importante para o povo judeu, onde há na Torá, em Êxodo, a libertação do nosso povo e onde tem vários itens que focam esse significado. Já sabemos que Páscoa significa libertação e renascimento. Então, não perca no próximo bloco o nosso bate-papo com o Master Coach Júlio Moura sobre recomeço. Voltamos já. Os números da violência doméstica em Goiás estão cada vez mais assustadores. Todos os dias chegam no Centro de Valorização da Mulher dezenas de mulheres, adolescentes ou crianças em situações de desespero, agressão ou abandono. Por isso eu estou aqui, de mãos dadas com o CEVAN, para pedir a sua ajuda. Seja responsável você também. E ajude o CEVAN a continuar ajudando muita gente. Eu ajudo o CEVAN e você também pode ajudar. Nós estamos de volta com o programa Caçador de Mim. Nesse domingo de Páscoa, vamos conversar com o Master Coach Júlio Moura, que já está aqui comigo no estúdio. Hoje nós iremos falar sobre o recomeço. Boa tarde, Júlio. Tudo bem? Boa tarde. Bem e você? Muito bem. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite. Júlio Páscoa, ele traz um simbólico, que é o simbólico do recomeço. Não é assim? Como recomeçar, Júlio? A gente precisa descobrir aonde a gente quer chegar, para descobrirmos aonde nós estamos, para fazer esse recomeço. Porque se é recomeço, é voltar a um novo começo. E o que está faltando para fazer esse novo começo? Descobrir o que há de velho em mim, o que já não serve mais para mim. Fazer esse caçador de mim, me autodescobrir, para eu identificar aquilo que está me sabotando, aquilo que vai me tornar melhor, aquilo que vai me tornar mais feliz. E o que vai valer a pena, porque existem coisas que já não servem mais para nós. Como aquelas coisas que ficam em casa que já não têm mais utilidade. Então existem coisas em nós que estão sobrando. E nós podemos fazer esse regime moral, essa transformação que vai eu ter mais intensidade na vida. Como a gente sabe que a vida é muito breve, Então que a gente vive intensamente cada momento, para que aquele momento valha por muitos na nossa vida, de saúde, de alegria, de felicidade. E esse recomeço tem muitas propostas. A gente faz uma proposta no começo do ano, no Natal, no aniversário, em alguém que parte dessa vida. A gente faz várias promessas. O recomeço, ele precisa de ser um recomeço todos os dias. No casamento, no profissional, na vida religiosa. Porque a gente tem muita promessa. Mas recomeçar e transformar esse ressurgir, esse renascer, essa ressurreição em você mesmo todos os dias, exige primeiro esse autoconhecimento. Perceber o que é mais necessário em você. Perceber o que pode ser melhor em você todos os dias. Porque todos os dias nós temos oportunidade de renascer. E nós já mostramos a visão de católicos, evangélicos e judeus sobre a Páscoa. Vamos agora ver a opinião dos espíritas sobre esse mesmo tema. Nós não temos nenhuma tradição, simplesmente um respeito muito grande por ser uma tradição judaico-cristã. Nós não temos, assim, datas comemorativas e nem nenhum ritual. Então, a Semana Santa, para nós, é santa como todas as demais semanas. A Páscoa representa a libertação, o novo. Júlio, como nós podemos nos libertar do antigo e estabelecer o novo em nossas vidas? Descobrir aquilo que mais nos incomoda, aquilo que mais nos prende, aquilo que deixa a gente com dificuldade mesmo de perceber isso. O que será que mais me dificulta crescer e desenvolver? É uma forma de buscar essa identificação através do autoconhecimento, você fazer uma leitura de você mesmo, descobrir aquilo, as suas maiores fraquezas, descobrir também os seus potenciais, aquilo que muitos estudiosos chamariam de sombra ou inconsciente. Então, descobrir isso como? Num processo terapêutico ou num processo de estudo ou num grupo de estudo ou em algum grupo filosófico que você participa, é uma forma de você também começar a se identificar. Estar em grupos também é uma forma de você se identificar, aprender a ouvir o outro, estar com o outro, participar com o outro. É uma forma de você também se auto-identificar. Não tem como fazer esse conhecimento, essa melhora sem você se auto-identificar. Se identificou, você consegue descobrir isso, consegue perceber isso. Aí vem a coragem de fazer a mudança. Porque uma coisa é você ver a mudança, perceber, achar bonito, o admirar, mas ficar só à margem. observando como a água de um rio é tranquila. E você fica na tranquilidade, não muda. Começa a gostar do lugar. Começa a ter prazer no lugar que você está. E quando começam a vir as sabotagens, as dificuldades, talvez você mesmo, num processo inconsciente, comece a fazer isso, porque percebe a necessidade de atravessar esse rio da tranquilidade, da ilusão, do marasmo. Então as tribulações, os conflitos, os desafios, eles acabam sendo um motivador para a gente poder transformar, para a gente poder passar por esse novo. Geralmente a gente começa a fazer isso quando tem processos dolorosos, difíceis, dificuldades. Dificilmente a gente vai fazer isso quando está num momento bom. Porque não, se está bom é porque está certo. Nem sempre. Às vezes a gente está num lugar que está bom, que está tranquilo, mas a gente acostumou-se ali, a gente vai criando esse lugar de lazer, de prazer. Mas a gente vai vendo outras pessoas crescendo, outras pessoas mudando, e às vezes quem está à nossa volta também começa a perceber que não está bom, começa a perceber que não está legal, está muito parado, alguma coisa precisa acontecer. Exemplo, um casamento, uma relação. Então a gente vai percebendo, opa, tem alguma coisa que eu preciso fazer para renascer, para mudar, para transformar, e eu vou começando a fazer essas identificações. Não é fácil, porque gera dor, é um parto, né? Gera sofrimento. Mas é um conflito que vale a pena, que é saudável, que vai fazer a gente perceber que existem lugares melhores do que esses que nós estamos. Júlio, nesse movimento de deixar o velho para iniciar o novo, quais ferramentas práticas você poderia aconselhar o nosso telespectador a lançar mão a fim de poder, então, começar a tão sonhada vida? Um dos processos é o processo terapêutico, né? Você percebendo essa necessidade é porque algo já está gritando dentro de você, essa necessidade de mudar, ou por estímulos internos que estão te incomodando ou por estímulos externos que começam a provocar você. Estímulos a gente tem um tempo todo. Aí a gente, alguns desses estímulos, a gente vai até se acostumando a eles, mas tem aqueles que vão ficando muito intenso. Então, uma das formas da gente poder fazer isso é o processo terapêutico e também é o trabalho do coaching, que é o trabalho mais preciso no sentido de quem tem urgência. A meditação é uma forma de ajudar também, às vezes dentro do processo de coaching você leva a pessoa a esse momento de meditação para ela diminuir a ansiedade, para ela diminuir um pouco as defesas, porque a gente vai com muitas defesas, né? Vai com muitas crenças ali que bloqueiam. E o coaching trabalha muito a questão da crença. A gente tem uma crença que nasceu para sofrer, pau que nasce torto, até a cinza é torta. A gente brinca que vem o vento da evolução e sobra as cinzas. Então, a gente lidar muito com crenças negativas, crenças nucleares, crenças que bloqueiam que você nasceu para sofrer ou que os seus pais são assim e que você segue essa hereditariedade. Então, a gente começa a quebrar isso aí dentro do coaching. É uma das formas que vai ajudar você num processo imediato a trabalhar isso, a quebrar esses paradigmas. Júlio, você falou de crenças, né? E nós somos uma sociedade judaico-cristã em que convivemos a todo momento com o sentimento da culpa, o sentimento do pecado, não é assim? Como nós fazermos, então, no sentido de reestruturar essas crenças a fim de que nós possamos alcançar a tão sonhada plenitude? Existem as crenças religiosas, existem as crenças religiosas que nós mesmo criamos a nossa própria religião, que é aquela ligação com o problema, aquela ligação com o sofrimento. A gente descobrir que forma nós vamos libertar, às vezes, porque falo em crença, vem muito a questão da crença religiosa. Mas, pelo que a gente percebe na experiência, a nossa crença mais forte é a crença em nós mesmos, a crença de que os nossos pais nos ensinaram, a crença da tradição, que viemos para sofrer, temos que pagar por isso, temos que pagar pelo pecado do outro, temos que pagar, tem muito isso em pensamentos religiosos diversificados. Mas, na hora que você vai atender o indivíduo fora de tudo isso, na dor dele, no sofrimento, a gente vê que a crença mais forte que tem nele é o que veio da herança dos pais, é o que veio lá do passado e que vem permanecendo. Você não precisa deixar sua religião para libertar-se de si mesmo, mas é bom você criar essa liberdade de pensamentos que bloqueiam você a pensar diferente. Júlio, a Páscoa fala do Cristo, mas nós sabemos que muitas pessoas só dão valor e só se lembram dos ovos de chocolate. Branco, ao leite, com diversos recheios. Hum, é de dar água na boca. É difícil resistir a essa tanta de gostosuras. Apaixonada por chocolate, a menina já sabe qual vai querer este ano. De borango, porque é a minha fruta preferida e eu gosto. A Páscoa é a época do ano mais esperada nesta confeitaria. As vendas aumentam mais de 100%. Verdade, a Páscoa é um momento muito esperado devido à grande procura por ovos de Páscoa, derivado de chocolate e é um momento especial para a gente. E com tanta procura, a cada ano surgem novidades de encher os olhos. A busca está muito grande por aqueles ovos de colher, recheado de brigadeiro, de avelã. Nós temos as colombas pascals também trufadas, ovos trufados, cestas, tem muita coisa na área também infantil. cenoura recheada de brigadeiro, de ganache, enfim, produto para todos os gostos. Os ovos de chocolate se tornaram o principal símbolo da Páscoa. Mas o hábito de dar ovos não tem nada a ver com o cristianismo. Esse hábito vem dos antigos povos pagãos europeus que nesta época do ano homenageavam a deusa Ostera, que segura o ovo e observa o coelho. A tradição pode ser pagã, mas até mesmo os cristãos não resistem a tantas delícias. Não é mesmo, Dona Maria? Não tem nenhum problema. Todo ano eu dou ovos de Páscoa de presente e ganho também. Este padre explica que não há nenhum problema em dar e receber ovos de chocolate, desde que não se esqueça do verdadeiro sentido da Páscoa. O ovo nos lembra da vida. E se nós lembramos que esse ovo de Páscoa nos lembra a Páscoa da Resurreição de Jesus, sirve. Não sirve se só ficamos no ovo de chocolate. O importante é pensar que detrás disso, se o partimos, nasce o Senhor vivente para lembrar-nos que nós estamos chamados a viver esta vida servendo ao outro. Júlio, eu quero lhe agradecer pela sua presença e lhe convidar para as suas considerações finais sobre esse tema para o nosso telespectador. Então eu desejo um passar, uma Páscoa para todos de reflexão também. Não só de comer, de festejar o corpo, mas a alma também por ainda estarmos aqui e por agradecer a Cristo essa proposta que ele tem para nós de transformação, de humano, de filosófico. E como transformador a gente analisar. Será que eu preciso até quanto vale a pena eu ficar do jeito que eu estou? Quanto vale a pena eu mudar? Que esses dias sejam de reflexões. Porque a Semana Santa, o que é santo para nós? Não como imagem, mas o que é santo para mim? Será que eu estar nesse programa é um momento santo? será que as pessoas que estão ouvindo é um momento santo para ela? É assim, o que é santo para mim? O que eu posso considerar que é transformador para mim? O que eu posso considerar que vale a pena ressurgir na minha vida? Porque é engraçado que a ofensa e a mágoa ela está lá o tempo todo. Mas será como é que é a transformação disso? A paz interior, a harmonia, esse ressurgir da paz todos os dias, esse desafio que nós temos a todo instante e que nós tenhamos esses dias santos, maravilhosos e que essa Semana Santa podia ser um mês, um ano, uma eternidade santa. Porque, Júlio, muito obrigado pela sua presença. Foi muito esclarecedor a sua fala. Obrigado. E o programa Caçador de Mim vai agora para um breve intervalo. Voltamos em instantes. Até já. Eu, Caçador de Mim Gente, olha só. Toda sexta-feira, oito horas da manhã, nós temos um encontro marcado. É o programa Evangelho na Rede. Ao vivo, você pode participar pelo chat. E nós já temos companheiros distribuídos no Brasil todo. Lá do Rio Grande do Sul até Rondônia, no Amazonas. Temos companheiros de fora do país nos ajudando a estabelecer uma rede de amor. E cada um de nós se transforma num canal de paz, de saúde, num canal do bem. Vem participar você também toda sexta-feira, oito horas da manhã, aqui na TV Nova Luz. Neste domingo de Páscoa e reflexão, o Padre Rafael tem uma mensagem para você. desejo para este domingo abençoado de Páscoa que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine sua vida, Senhor da vida, nos ajude a ser felizes porque Ele ressuscitou para cada um de nós. Cristo ressuscitou, o Messias hacam, hacam, hacam. E agora é a hora da nossa reflexão do dia. E hoje nós teremos um lindo texto do Padre Fábio de Mello, Arvoreando. Uma das coisas que eu acho fascinante em Jesus é a capacidade que Ele tinha de encontrar no meio da multidão pessoas. Ele era capaz de reconhecer em cima de uma árvore um homem e descobrir nele um amigo. Bonito, uma amizade que nasce a partir da precariedade. Quando você chega desprevenido, o outro viu o que você tem de pior e mesmo assim Ele se apaixonou por você. Amor concreto, cotidiano, diário. Jesus se apaixonava sim pelas pessoas e as tornava suas amigas. As trazia para perto dEle. É fascinante olhar para a capacidade que esse homem, que esse Deus tem de investigar a miséria do outro e encontrar a pedra preciosa que está escondida. Isto é Páscoa, isso é ressurreição. É quando, no sepulcro do nosso coração, alguém descobre um fio de vida e ao puxar esse fio vai fazendo com que a gente se torne melhor. Não há nada mais bonito do que você ser achado quando você está perdido. Não há nada mais bonito do que você ser encontrado no momento em que você não sabe para onde ir e não sabe nem onde está. O amor humano tem a capacidade de ser o amor de Deus na nossa vida por causa disso, porque Ele nos elege. Por isso é que é bom termos amigos, porque na verdade as pessoas amigas antecipam no tempo aquilo que acreditamos ser eterno, quando elas são capazes de olhar para nós e descobrir o que temos de bonito, mesmo que isso, às vezes, costuma ficar escondido por trás daquilo que é precário. Por isso, agradeço muito a Deus pelos amigos que tenho, pelas pessoas que descobriram o que eu tenho de pior, uma coisinha que eu tenho de bom e mesmo assim continuo ao meu lado, me ajudando a ser gente, me ajudando a ser mais de Deus, ajudando a buscar dentro de mim a essência boa que acreditamos que Deus colocou em cada um de nós. Ter amigos é como arvorear, lançar galhos, lançar raízes, para que o outro quando olhar a árvore saiba que nós estamos ali, que nós permanecemos para fazer sombra, para trazer ao outro um pouco de aconchego que às vezes ele precisa na vida. Arvoreie, crie árvores, seja amigo, feliz Páscoa. Eu lhe convido agora a assistir um lindo e poderoso clipe com uma mensagem extremamente importante, Receita para a Paz do Mundo. Para que os versos? Se não há quem os ouçam, para que os elogios, se não há quem os recebam, para que o sorriso, se não há alegria, para que, para que? Para que as lágrimas, se não há sentimentos, para que as mãos, se não as usamos, para que discursos, se não há quem influir, para que, para que? Para que memórias, se não há boas recordações, para que as flores, se não há quem as olhem, para que milagres, se não acreditam na vida, para que, para que? É útil relutar contra tantas banalidades, que a semente pelo menos brote, em nossos corações, uma receita para o amor, receita essa de como usar, ingredientes para a paz no mundo. Não somos máquinas, Somos humanos, há um coração, que pulsa em nós, por debaixo do nosso peito, para que, para que? O sangue corre, em nossas veias, temos o poder, de criar, de produzir, e executar, para que, para que? Descubra a magia, de viver, desperte, acorde para a vida, para a paz do mundo, que está em você. É útil relutar, contra tantas banalidades, que a semente pelo menos brote, em nossos corações, uma receita para o amor, receita essa de como usar, ingredientes para a paz no mundo. É útil relutar, contra tantas banalidades, que a semente pelo menos brote, em nossos corações, uma receita para o amor, receita essa de como usar, ingredientes para a paz no mundo. Nós somos máquinas, somos humanos, um coração que pulsa em nós, por debaixo do nosso peito. O sangue corre, em nossas veias, temos o poder, de criar, de produzir, e executar. Descubra a magia, de viver, desperte, acorde para a vida, para a paz do mundo, que está em você, que está em você, que está em você, que está em você. Vou descobrir o que me faz sentir Meu caçador de mim Eu caçador de mim